Bom dia família, tudo bem com vocês? Hoje estou com a Pri, para quem não sabe, a Pri também é fotógrafa, para quem não está acompanhando o canal, ou para quem não é, ou quem chegou agora, quem é do passado vai entender, vai saber, a Priscila já apareceu fotografando alguns casamentos comigo, Priscila é minha esposa para você que não sabe. E a gente está precisando de umas fotos, tanto ela está precisando de umas fotos novas, principalmente eu estou precisando de umas fotos novas, e aí eu encontrei esse spot aqui, que se chama High Park, é um auto de um estacionamento, e é muito bonito, é muito legal, eu adoro esses lugares abertos, principalmente perto de prédios assim, com estruturas diferentes e legais, diferente do que as pessoas gostam geralmente, o trem passa aqui embaixo, uma da hora, tem um vídeo no canal que já eu gravando aqui em cima, foi bem legal, E ali atrás a gente tem a torre famosa de Calgary, diz que toda a cidade do Canadá tem uma torre dessa né? Toda a cidade ou as principais? As principais cidades tem uma torre dessa, então a gente vai fazer umas fotos minhas, eu vou fazer umas fotos da Pri, ela vai fazer umas fotos minhas, geralmente eu não sou fotografado, faz tempo que eu não sou fotografado inclusive, e faz tempo que ela não fotografa. E fotografar o Franzen é um desafio hein? É chato, que legal. Que cabelo bonito que você tá, consegue ficar mais conforto ali, apoiado assim, levemente, isso, melhorou, preciso sempre dos ombros, mas não tão enrijecidos, sabe? Olha fora, sentindo o sol, olha o cabelo brilhando. Olha pra mim, que lindo que você tá, mano. Deixa eu ver esse lado aqui, tá da hora também, eu pego sozinho e você, uuuuuh, the best. Aham, por cima, lá longe, lá. Eu amo, velho. Vamos do outro lado ali. Vem, 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 vem. Olha pro lado. Passou. Mais uma, três, dois, um. E vem. Olha fora. Só passa a mão aqui, ó. Nesse lado aqui só. Passa a mão pra frente. Isso. Perfect. Deixa, 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 deixa vir na cara. Vira. Vira esse jeitinho que você tá, pra cá. Isso. Olha pra mim aqui. Dá essa mãozinha mais pertinho aqui. Ó. Não tá, ó, a unha tá ruim. Sorrisinho. Olha pra mim. Eu amo ele. Então, galera, é isso aí. Hoje, aqui no nosso canal, eu vou fazer uma fotografia de Ricardo Franzen. Estamos aqui com um modelo muito legal. Ele é um rapaz aí bem conhecido da galera aí do audiovisual. Ricardo Franzen. Por que você tem que falar nesse jeitinho? Eu sou ruim muito. Ele é um pouco meio polêmico, mas... Polêmico? Ele traz assuntos polêmicos aí no audiovisual. Pra repetir, pra gente pensar. Ele quer ficar fazendo uns reviews aí, com uma T3i, com uma R5C. Quer ver qual que é a lente melhor pra você fazer fotografia de rua e a melhor fotografar, que a melhor câmera, melhor lente é a que você tem em casa. Isso aí já sabemos de casa. Então, vamos lá tirar uma fotinho do Ricardo. Tira essa mão do bolso aí, Ricardo. Opa. Olha ali pro chão ali. Procura o seu chicletezinho. Olha lá na rua. Opa. Mas ele é muito gato. Olha aqui pra... Opa. Se animou, se animou. Só encostado? Só encostadinho aí. Mantenha, mantenha aí, senhor. Olha aqui pra mim, por favor. Mantenha mais uma ali. Oh, security. Tá feio, assim, tá feio, tá feio. Assim tá melhor. Olha lá pra cima. Aí, fica assim. Aê. Posso dar um look aqui? Tem que dar um look? Ah, nice. Ah, nice. I love it. Nossa, a câmera aí é boa. Cara, é bem melhor que uma T3i. Não, T3i. Não, T3i. Melhor. Deixa eu fazer aquela clássica. Ah, então, peraí. Não, não. Deu sem, sem lá. Quero sem fundo. É muito escuro. É muito escuro. Nenhuma com foco. Nenhuma focada? Claro. Não mesmo? É, estilo. Vai, segura a torre, então. Perfeito. Perfeito. Que nem o ângulo da minha fotografia. Você não consegue ficar... Abaixadinha? Como? Ah, não sei. Eu não... Você é fotógrafa. Eu não gosto de ficar dando ideia de fotógrafa. Eu sei, mas eu não abri a tua expiração do Pinterest. Não precisa. Já te trouxe na minha inspiração. Aqui, ó. O meu número. É muito com essa blusa aqui, gente. Caralho, a tua câmera é boa, mano. Vou sair pronta, gente. Olha essa sem foco. Que animal, velho. Até foto sem foco fica bom, mano. Porra. Como você quer que eu fique? Onde você quer que eu fique? Aqui tá bom? Aqui tá bom. Esse negocinho de fundo aqui, ó. Não encontra a luz. Vai ser da hora. A luzinha não tá tão contra, né? Não, não. Aqui, ó. Esse é o spot. É, você vai ter que dar uma regulada aí na velocidade. Nossa, que lindo. Só falta mostrar aquele dentinho lá que eu gosto. Ah, meu lado. Não, não, não. Não, não, não. A direção é tudo, né? E da Priscila não... Cadê a direção? Que a conversa é altíssima. Eu tenho um senso pra conversar que... Sabe o que eu acho? Que pra você a... Opa, sem foco. Focou. Não, mas por que que tá sem foco? O que que você tá fazendo de errado? Não, eu mexo. Então eu vou deixar o foco contínuo. Aí tu tem que mexer aqui, ó. Pra deixar ele aonde você quer que foque. Ah, eu vou deixar sempre no rosto dele. Daí tu deixa nessa, por exemplo. E daí o foco vai tá sempre... Ele vai tá sempre focando. Uma caminhadinha assim é legal? Vem. Melhorou a ideia do foco aí? Vai, de novo, mais uma caminhadinha. Caminhar junto, tá? Pra ter um... Ok, ok. Aqui, no máximo... Vem. Mais uma de ladinho agora. De horizontal. Você é grande? Te esqueci. Talvez se você chutar de baixo pra cima seja mais bonitinho. Posso fazer assim? Pode. Eu tenho que derrubar o... Onde você quer o foco, né? Daí eu tenho que vir aqui... Saquei, 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 saquei. Good. Não gostei. Bom? Bom, bom, bom. Tem bastante espaço lá de HD, né? Tenho nada de espaço de HD, mas preciso comprar. I need more SSD cards. Drives, hard drives. Vem, mãe, pra cá, então. Eu? Vou tirar uma foto. Aí, ó. Com skin Ricardo pra nós, hein? Tem uma foto de viajante. A viajante, Priscila. Ei, você é um triper? Sim, eu sou triper. Você é triper? Triper? Striper? Ah, sim, eu sou triper. Não, triper. 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 E viajante. Estou feliz. Eu até não vi os resultados, mas eu tô. Eu também não vi os meus. Você não me mostrou os meus. Claro que não, porque eu sou perfeito, né? As fotos que eu faço, ó. Vapo. Eu gosto da sua estética sem estética. Eu vou gostar. Aqui é um preset, salva tudo, galera. Isso tudo em preto e branco e a maior quantidade de grão possível. E aí, é só fazer o pixel lá, 150. 150 dólares? Você baixa o pack lá e... Que isso, mano? Quando veio? Do Neida, né? Os amigos ali. Eu ouvi chegar, mas... Do Neida. E o trem parado lá embaixo? Tchu tchu. A gente tem que fazer uma próxima de entrar no trilho aí. Fazer nos vagões. Não, mas ele tem que chamar o... O Yuri. Não, tem que chamar aquele menino que canta Luz. Junior Luz. Júnior Luz. Ah, para de lembrar de 15 anos atrás, por favor. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto